Amém, irmãos? Amém, irmãos? Bem-aventurados, capítulo 84, versículo 4 Aleluia, glória a Deus É como o Sérgio falou ali dentro na intercessão Muitas vezes a gente está buscando a Deus A gente vem na intercessão e de repente a gente para A gente para de buscar a Deus Não vem na oração de manhã, não vem à noite O diabo vai nos paralisando E a gente vai deixar, se a gente Não se posicionar diante de Deus Se a gente não tem referência ao Senhor Amém, irmãos? Vamos ficar de silêncio, por favor As crianças também Vamos ficar em silêncio Agora nós vamos adorar o Senhor Com as coisas que eu estava falando Muitas vezes a gente para tudo o que está fazendo Na igreja, a gente vai deixando As coisas de Deus de lado Mas todo mundo estava aí hoje Arrumando a casa toda para assistir futebol A gente estava reverenciando os jogadores Mas o único digno de se reverenciar É o Senhor dos senhores Amém? Então vamos lá, Salmo 84, versículo 4 Bem-aventurados os que habitam em tua casa Louvar-te-ão continuamente Bem-aventurados os homens cuja força está em ti Em cujo coração os caminhos altos Passado pelo vale da Tibaca Fazem dele um lugar de fontes E a primeira chuva o cobre de bênçãos Vão sempre aumentando de força Cada um deles aparece perante Deus em si Senhor Deus dos exércitos Escuta a minha oração Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó Olha, ó Deus, escuta o nosso E contempla o rosto do teu ungido Eu vou até o 12, não Porque vale mais um dia nos teus átrios Do que em outra parte mil Preferiria estar na porta da casa do meu Deus A habitar nas tendas da bebecidade Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo O Senhor dará graça e glória Não negará bem algum aos que andam em retidão Ó Senhor dos exércitos Bem-aventurado o homem em que em ti confia Amém, irmãos? Que todos nesta noite Nós vamos reverenciar o Senhor Nós vamos adorar o Senhor nesta noite Com toda a regrinha no nosso coração Vamos deixar as preocupações lá fora As dificuldades, as lutas Eu sei que tem muitas pessoas passando por muitas lutas Muitas dificuldades Mas neste momento É o tempo de você adorar o Senhor Porque o nosso Deus Ele é o advogado fiel Ele vai julgar a causa de cada um aqui E as suas necessidades Que você possa colocar diante do Senhor nesta noite Porque eu creio que Ele está aqui ouvindo O clamor e a oração de cada um de nós Amém? Vamos dar a mão com a mão da direita e da esquerda Amém? Vamos fechar o corredor Aleluia! E nós vamos abrir os nossos lábios nesta noite Vamos orar a Deus Convidar o Espírito Santo de Deus Para tomar o lugar de honra aqui no nosso meio Para ficar Tomar o lugar de honra no nosso coração Porque o Senhor está aqui Mas se você não der licença Com o Espírito Santo de Deus E entrar na sua vida Não tem como Ele fazer a honra Amém? Senhor Todo-Poderoso Pai, em nome de Jesus nesta noite Nós queremos louvar e glorificar o Senhor Queremos pedir a todos Espíritos Santo de Deus Que tome o lugar de honra aqui no nosso meio Senhor Toma o lugar de honra em cada coração Pai, que nenhuma pessoa venha sair daqui da mesma forma que a igreja Mas que nós estamos a liberdade O Espírito Santo de Deus Para agir os nossos tempestadores Senhor Somta o coração do Teu Senhor Senhor Só conhece todas as necessidades Tudo aquilo que o Teu Senhor nos pela E eu creio Pai Que nós temos um advogado Fiel Mas justo que é o Senhor O Senhor tem ouvido as nossas orações Que nesta noite Nenhuma pessoa vai sair daqui da mesma forma que a igreja Porque eu creio que o Senhor vai fazer a diferença no nosso meio, Pai Porque nós servimos ao rei dos reis, Senhor dos senhores Pai, eu louvo o Senhor nesta noite Pai, eu coloquei com o teu santo nome Muito obrigada, Pai E dou um lugar de honra aqui neste lugar Fique cada vida aqui nesta noite, Deus Fique conosco, Pai, em nome de Jesus Amém, irmãos? Tenha liberdade para adorar o Senhor nesta noite Glória a Deus Glória a Deus Falou para o seu irmão, você está aqui? Você está aqui Quantos vieram aqui para adorar o Senhor? Amém A palavra de Deus nos fala que nós temos que prestar um culto consciente Amém? Ou seja, um culto racional A gente tem que entender o que a gente está fazendo Então que nesta noite você possa adorar o Senhor de todo o seu coração Amém? Que você esqueça um pouquinho dessa pessoa do lado direito, esquerdo E que você entronize e concentre o Senhor nesta noite Em nome de Jesus Amém? Fala para essa pessoa assim Meu irmão Meu irmão O Senhor O Senhor Está sobre a sua vida Está sobre a sua vida A bênção dele A bênção dele Está sobre você Está sobre você Então seja grato Seja grato Agradeça Agradeça A cada dia A cada dia Vem em nome de Jesus Amém Vamos adorar o Senhor A sua vida Você é livre Agradeça 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 Você lembra de mim, que é o meu favor, que me faz vencer Tema fé, irmão, mas fila, meu marido, meu marido, meu marido Você me trouxe a minha história, que ninguém quer poder levar Você acredita, eu sou o que é você, eu sou o que é você A dor é a força, que eu vou te levantar, tá assim, a força é pra viver A dor é a força, que eu vou te levantar, tá assim, a força é pra viver Deixa o nome de Deus a levar, e vou manter a alma que não existe Você não se esqueceu da minha história, que ninguém quer poder levar A dor é a força, que eu vou te levantar, tá assim, a força é pra viver Eu sou o que é você, eu sou o que é você A dor é a força, que eu vou te levantar, tá assim, a força é pra viver A dor é a força, que eu vou te levantar, tá assim, a força é pra viver O que é o que é o que é o que é o que é? Eu te dou o céu na minha vida 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 E sendo minha vitória, eu te louvarei, te louvarei Se o Senhor na terra, o Senhor se ouve a tua alegria Deus vai continuar, que se vai a brilhar E ter nada, o Senhor se ouve a tua alegria Te louvarei, te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Eu entro na tua presença, eu sei ver se eu estou bem Enquanto mais tempo, passando as que eu tenho Deus te abençoe Deixa cantar em mim, me incomoda Como várias cabeças, causam Causam Sou meu Deus, posso vir, sua grande será Subir a povo, sou de alegria Sou meu Deus, posso vir, sua grande será Subir a povo, sou de alegria Aleluia, aleluia Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre Eu te louvarei, te louvarei Mesmo estando em grego, eu celebra a minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, eu sou o Senhor viável Aleluia, Deus abrarte o ar Eu te maravilha, que maravilha Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Eu te deixo cantar, o menino lido pelo chão Eu te louvarei as cabeças no grau de um som No grau de um som Sobre toda a terra, eu sou o Senhor viável Sobre toda a terra, eu sou o Senhor viável Sobre toda a terra, eu sou o Senhor viável Sobre todo o som Aleluia, Deus abrarte o som Sobre todo o som Aleluia, Deus abrarte o som Aleluia, Deus abrarte o som Sobre todo o som Aleluia, Deus abrarte o som Aleluia, Deus abrarte o som Amém Fala pro seu irmão assim, meu irmão Amém O Senhor te prometeu Amém Que mil cairão a sua direita Amém Dez mil a sua esquerda Amém E você não vai ser atingido Amém Vem quando queremos declarar isso nessa noite Amém Vamos declarar, amém 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 Em seus braços descansar Não tem que sustentar Nem uma missão de alcançar Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor Porque quando o meu sol terminamos Eu sei de onde vem o meu Senhor Vem o Senhor, vem o Senhor, vem o Senhor 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 O que é que ele quer gritar? Aquele que vai gritar, os seus palmeiros, em seus braços descansar. Aquele que vai gritar, os seus palmeiros, em seus braços descansar. Diz o Senhor, Diz o Senhor, Diz o Senhor. O que é que ele quer gritar, o que é que ele quer gritar, os seus palmeiros, em seus braços descansar. Diz o Senhor, Diz o Senhor, Diz o Senhor, Diz o Senhor. E o maior valor é que de garotosa Eu vou fazer de desculpa O que você tem de desculpa O que você tem de desculpa O que você tem de desculpa Você me lembra que eu sou um chão Música Não, 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 não Não, 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 não Não, não falha, Deus Feche os seus olhos e as suas mãos Na presença desse Deus Nosso Deus está presente aqui Comece a adorar ele de todo o seu coração Nós queremos te adorar nessa noite, Senhor Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara A esperança vinda Tua presença Eu trouxe em mim Um mais doce amor Que liberta o meu ser Que a vergonha disfar Tua presença Eu trouxe em mim O Senhor de noite Santo Espírito És bem-vindo a Ti Vem-vindo 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 a Ti Senhor, não há nada igual, não há nada melhor, não há discípulo, não há A esperança que me envia, com a presença, o meu bem e o que me envia Eu prometi, com mais doce amor, liberto ao meu ser A memória de Deus, o meu bem e o que me envia A presença, o meu bem e o que me envia A presença, o meu bem e o que me envia A presença, o meu bem e o que me envia A presença, o meu bem e o que me envia A presença, o meu bem e o que me envia A presença, o meu bem e o que me envia A presença, o meu bem e o que me envia A presença, o meu bem e o que me envia A presença, o meu bem e o que me envia Amém. 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 Cremos que Tu és o Senhor dos senhores, pois acreditamos em um só Deus, Senhor. Amém, Jesus. Acreditamos naquele que é digno de ser adorado. Amém. Jesus, o Senhor dos senhores. Vamos adorar a Ele na segunda noite. Amém. Cade os seus olhos. 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 Cade os seus olhos.